A morte de uma jovem de 22 anos no Irã repercutiu no mundo inteiro. Ela foi assassinada pela polícia do país por usar o véu de forma considerada inadequada. Isso dentro dos costumes islâmicos. A revolta transformou o país num verdadeiro palco de guerra. Centenas de pessoas foram às ruas, todas indignadas com a morte da iraniana Masra Amini, de 22 anos. Ela foi agredida por policiais e levou uma pancada violenta na cabeça. O motivo? Masra usou o véu de maneira inadequada para os padrões islâmicos. Durante as manifestações, pelo menos oito pessoas morreram. Em forma de protesto, muitas mulheres queimaram os véus e cortaram os cabelos. Para evitar os protestos que viralizaram nas redes sociais do mundo, o governo iraniano bloqueou a internet móvel no país. Só que não deu certo. O movimento ganhou proporções inimagináveis. Estampou os jornais do mundo inteiro e chegou na América. A repercussão da morte ganhou atenção até mesmo do presidente norte-americano Joe Biden. Ele prometeu solidariedade às mulheres islâmicas e defendeu o direito à liberdade religiosa. De acordo com a lei do Irã, as mulheres são obrigadas a usar o véu cobrindo todo o cabelo, deixando apenas parte do rosto à mostra. Fica a cargo da chamada polícia de costume fiscalizar e aplicar castigos se alguém descumprir as normas. Para a iraniana Masra, a punição foi longe demais. Com uma vida interrompida, a jovem representa agora a resistência contra uma tradição intolerante. Por favor.